Gilson, eu fico muito triste quando eu ouço alguém esclarecido, alguém que estudou, que tem uma formação e diz que vota em Lula. Isso me dá uma decepção tão grande. Um ladrão, votar no ladrão, comprovado pela justiça, pelo poder judiciário. Aí os petistas, exemplo desse que colocaram agora como candidato a governador, o Jerônimo, eles já fizeram uma declaração, uma entrevista, dizendo que Lula está candidato e inocentado. É mentira! Lula foi condenado, foi preso e não foi inocentado. O que aconteceu, eu quero que todos saibam, muitos já sabem, foi uma armação no Supremo Tribunal Federal. A instância maior da justiça do nosso país anularam as ações, dizendo que Sérgio Moro tinha sido um juiz parcial, sendo que as condenações do ex-presidente foram em primeira instância, em segunda instância no Supremo Tribunal de Justiça e o próprio Supremo confirmou as condenações todas. E aí vem agora, depois de muito tempo, vem o Supremo e numa canetada de um ministro e diz que os processos estão nulos porque houve parcialidade. Ninguém discutiu o mérito do processo, as provas do processo. O sítio de Atibaia está lá, foi feito pela OAS. O diretor da OAS, o diretor-presidente da OAS, falou que o sítio era, da Odebrecht, no caso, da Odebrecht, era do ex-presidente. Da mesma forma, o triplex do Guarujá, o diretor da OAS, disse que era do ex-presidente. As provas estão lá nos autos, foi condenado. E aí uma canetada de um ministro transforma ele, transformou nas provas nulas. E aí o PT fica dizendo que ele não foi inocentado, coisíssima nenhuma. É mentira, despetistas, e aí quando eu vejo pessoas esclarecidas dizendo que vota em Lula, eu fico triste porque ou está conivente, ou está comendo junto, ou está querendo comer junto.